O Mundo Rap apresenta discografia Racionais MCs Surgido no final dos anos 80, o Racionais deu as caras pela primeira vez na coletânea Consciência Black com duas músicas, Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis Como no disco era permitido apenas uma música por grupo, a solução foi Tempos Difíceis ser lançada como Ed Rock KLJ Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece Ao que me parece, prevalece a ignorância E nós, estamos sóis, ninguém quer ouvir a nossa voz Cheio de razões, cara e brisa, empunho Difícilmente o testemunho vai aparecer E pode crer, a verdade se omite Eu vou dizer, porque o mundo é assim Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim Tempos Difíceis, está difícil viver Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer Milhões de pessoas boas morrem de fome E o culpado, condenado, disto a próprio homem Um ano depois, é lançada pela Zimbabue O disco de estreia do grupo, Holocausto Urbano Com mais quatro faixas inéditas O estilo do grupo era bem diferenciado pra época Com letras que abordavam a realidade vivida Nas periferias de São Paulo O grupo começava a dar uma nova cara Pra aquele gênero musical ainda desconhecido por muitos Ei boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar E você vai se ferir Você não sabe onde está? Caiu no ninho de cobra E eu acho que vai ter que se explicar Pra sair não vai ser fácil A vida aqui é dura Dura é lei do mais pobre Onde a miséria não tem cura O remédio mais provável Em 92, o grupo retornava com o álbum Escolha Seu Caminho Que trazia apenas duas faixas Voz Ativa e Negro Limitado Eu tenho algo a dizer E explicar pra você Mas não garanto, porém Que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui Para os manos de lá Se você se considera um negro Pra negro será mano Sei que problemas você tem demais E nem na rua Você não me escuta Ou não entende o que eu falo Procuro te dar um toque Sou chamado de preto otário Atrasado, revoltado Pode crer Estamos jogando com um baralho marcado Não quero ser o mais certo E sim humano esperto Um ano depois Surgiu um dos discos de raps mais vendidos daquela época Com 200 mil cópias Raio-X do Brasil Fez com que aqueles quatro manos despontassem pelo Brasil E se tornassem referência para muitos grupos de renomes Que surgiriam posteriormente Com oito faixas Fim de semana no parque e Homem na estrada Firmaram-se como clássicos do rap nacional Chegou fim de semana Todos querem diversão Só alegria Nós estamos do verão Mês de janeiro São Paulo, Zona Sul Todo mundo à vontade Calor, céu azul Eu quero aproveitar o sol Encontrar os camaradas Para um basquetebol Não pega nada Você viu aquele mano na porta do bar Jogando um bilhado Escontraído o bar Cercado de uma pá de camarada Na área uma das pessoas mais consideradas Ele não deixa brecha Não fode ninguém Adianta vários lados sem olhar quem O homem na estrada Recomeça a sua vida Sua finalidade A sua liberdade Que foi perdida Subtraída E quer provar a si mesmo Que realmente mudou Que se recuperou E quer viver em paz Não olhar para trás Em 94 Surgia a primeira coletânea Reunindo os sucessos do grupo Até então E com uma capa que faz referência Ao grupo até os dias de hoje E no mesmo ano Ed Rock se envolveu Em um acidente de carro Na Marginal Pinheiros Envolvendo seu Opala E uma Kombi Onde o motorista da mesma Acabou não resistindo Aos ferimentos e veio a óbito Fato que ele relataria Anos depois em uma música Onde veremos mais a frente 94 também ficou marcado Pela confusão Em um show na Resting Em Porto Alegre E a interrupção Por parte da polícia Em uma apresentação No Vale do Anhangabaú Os militares relataram Que se sentiram ofendidos Com as músicas do grupo Antes de entrar no camburão O Mano Brown falou com a galera E os racionais Cantaram mais uma música Já que nós vamos para a delegacia De fato fazer um rolê Fazer uma visita lá Quem sabe a gente toma até um mano Sentado lá Esperando alguma coisa Não sei A gente vai vendo Em 97 Surgiu o disco Sobrevivendo no Inferno Apontado por muitos Como o mais aclamado E notório álbum do grupo E da história do rap brasileiro O clima pesado do álbum Vai das fotos até as músicas E em entrevista Mano Brown revelou Que foi a época mais sombria Vivida por eles Desde a violência em shows A estereótipos criados Em cima dos integrantes E que não foram derrubados Até os dias de hoje Aquele moleque Que sobrevive Como manda o dia a dia Tá na correria Como vive a maioria Preto desde nascença Escuro de sol Eu tô pra ver ali igual No futebol Sair um dia das ruas É a meta final Viver decente Minha intenção é ruim Esvazia o lugar Eu tô em cima Eu tô a fim Um, dois pra tirar Eu sou bem pior Do que você tá vendo Preto aqui não tem dó É cem por cento Veneno a primeira Faz duas A segunda Faz tá Eu tenho uma missão E não vou parar Lembro que um dia O Bina me falou Que não sabia bem O que era amor Falava quando era criança Uma mistura De ódio, frustração e dor De como era humilhante Pra escola Usando a roupa Dada a dízima Parece que alguém Está me carregando Perto do chão Parece um sonho Parece uma ilusão A agonia O desespero Toma conta de mim Algo no ar Me diz Que é muito ruim Meu sangue quente Não sinto Doa mão dormente Não sente Já em 98 Foi indicado E venceu O prêmio VMB De melhor clipe de rap Com o clipe De diário De um detento Mas o metrô Vai passar Com gente de bem Apressada Católica Lendo jornal Satisfeita Hipócrita Com raiva por dentro A caminho do centro Olhando pra cá Curiosos É lógico Não, não é não Não é o zoológico Minha vida não... Em 2001 É lançado o primeiro disco Ao vivo do grupo Um destaque para a releitura De Fórmula Mágica Da Paz E em 2002 Chega às ruas O disco duplo Nada como um dia Após o outro dia Um CD que marcou época Formou uma geração E lançou novos clássicos Nas ruas O estilo já não era Tão pesado Como do álbum anterior Mas a qualidade fonográfica Do álbum É indiscutível Fé em Deus Que ele é justo Irmão Nunca se esqueça Na guarda Guerreiro Levanta a cabeça Truta Onde estiver Seja lá Como for Tenha fé O que até No lixão Nasce flor Ore por nós Pastor Lembra da gente No culto Daí o filme Uma negra E uma criança Nos braços Solitária Na floresta De concreto E aço Veja Olha outra vez O rosto Na multidão A multidão É um monstro Sem rosto e coração Rei São Paulo Terra de Arranha Aquela noite eu acordei Tenta mais a sua coragem Que a sua família Precisa de você Lá da lado Se ganhar Racionais roubando a cena Realidade é a palavra Atitude é o meu lema Esquema Feito a justiça Está com nós Lei da periferia Irmão Ouça a minha voz Meu rap Vê a linha de frente Dessa guerrilha Faça o que puder Vies Siga a minha Porra vagabundo Vou te falar Tô chapando Vê o mundo bom De acabar O que fazer Quando a fortaleza Tremeu E quase tudo Ao seu redor Melhor se corrompeu Repa a perna Lá Já em 2002 Foi lançado o primeiro DVD ao vivo do grupo O Mil Trutas, Mil Tretas Com uma excelente produção visual E com extras que valem muito a pena Ser conferidos Em 2007 o grupo volta a ser manchete na grande mídia Assim como já tinha sido dois anos antes Com a morte de um fã e uma apresentação em Bauru, no interior de São Paulo Mas dessa vez foi marcado por uma confusão na Praça da Sé durante a virada cultural Fato que deixou o grupo longe de apresentações na cidade por muito tempo A violência policial era o tema das primeiras músicas do show Quando o tumulto começou Esmeralda se perdeu de mim na confusão E ficou desesperado E em 2012, após um hiato de 10 anos, é lançada a música Mil Faces de um Homem Leal E o público fica na expectativa de um novo álbum estar próximo O que aconteceria só dois anos depois Em 2014 surgia mais uma coletânea do grupo Uma edição especial de 25 anos E com uma faixa inédita A Mente do Vilão No final do mesmo ano Surgiu o último álbum do grupo até então O Cores e Valores Apesar das 15 faixas, o álbum é o mais curto da história do grupo Onde dividiu a opinião de muitos fãs Já que não entenderam a proposta do novo álbum Com sorriso de disfarça, espera na solidão São meus irmãos, sem fé, com ambição Fazer triste, mostra indignação Acúmulo de mágoa, jão, desilusão Liberdade não se cede Seditável e discretal Por um gosto pessoal do final do negrinho Laranja e preto decidiu se ser assim é assim Honra branco marfim, vinho tinto carmin Quem permitiu Deus dirigiu esse filme Dizem crime é o rap, dizem rap é o crime E você é disposto Já aguanta ideia bonitão Os frutas que tão no mó conchavo Torcendo por você e calculando o seu cada centavo Ficaram cegos e a meta é tomar seu lugar Entravenosa, venenosa, via jugular Eu não quero tá na pele dos tuleve trás Na mão de favelada é moguela 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 Na mão de favelada é moguela 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 Na mão de favelada é moguela 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 Uma varisco, uma fagulha, uma alma insegura Uma arma na cintura, o sangue na moldura Uma fada, uma armadura, um disfarço, uma ditadura Um gás, acrimogênio e algema Não é a crua, me julha Uma censura Tentaram e desistiram Da sorte 83 era legal 7 macera Tinha 13 paidal Tudo era novo em um tempo brutal O auge era o natal Beijava a boca das mina Nas favelas de cima Tinha um som E um clima bom O kit era o faro white O quente era o patioli O pico era o dijavan O riche era o pico Em paralelo ao grupo, os integrantes fizeram seus trabalhos solos Red Rock tem dois álbuns O KLJ tem uma coletânea em seu nome Mano Brown lançou seu disco solo recentemente E tudo indica que o do Ice Blue também está próximo de sair O discografia rap vai ficando por aqui Não deixe de assistir os outros episódios É nóis, valeu, falou! Música Legenda Adriana Zanotto